O Marcelo da Silva participou de um edital e foi selecionado. 16 obras foram escolhidas para a exposição. O título da sua exposição é Transceder a Mente e Dialogar com o Abstrato e o Emocional. Esse evento vai acontecer, como são oito selecionados, eu vou ser um dos últimos, realizado entre 19 de novembro a 10 de dezembro de 2021. Então, pode ser virtualmente ou como pode ser presencial. 16 obras, todas na configuração abstrato. Como elas são de um material muito diferenciado, elas não são feitas em telas comuns, como a gente está acostumado, elas são de material bruto, tipo, todo material que eu uso é todo material reciclável. E o material que eu uso para as telas, para você ter uma noção, elas são dessas televisões de plasma, de LCD antigas. Então, por isso que o material é tão diferenciado. Para expor, o Marcelo precisa emoldurar as obras. O material como é tirado de reciclagem, é um material muito bruto. Então, assim, a princípio eu não ia necessitar de... Para o meu uso pessoal, eu não necessito de moldura. Mas como eu pongo uma exposição, como eu pongo um evento mais social, então eu vi que necessitaria de botar a moldura, deixar um pouquinho mais refinado. Porque é uma exposição, é para um evento mais elaborado. Então, a necessidade das molduras seriam essenciais pelo motivo de uma boa apresentação, e para o pessoal estar olhando com outros olhos. A moldura é de valor elevado, mas o portfólio do processo de cada obra como ela é feita, o valor chega a seis mil reais. Para isso, o artista precisa do auxílio da comunidade. Eu tenho um telefone que seria 49-998-17-5708. Tem pelo Instagram, né, arroba Marcelo Faz Arte. Lá embaixo vai ter o link da vaquinha virtual, que também foi adicionado. Lá vai estar o meu vídeo também, explicando tudo certinho como é que é o processo, o real motivo dessa ajuda, né. E se eu conseguir atingir a meta, né, eu vou estar sorteando alguns quadros para as pessoas que conseguirem me ajudar. A exposição vai ajudar o Marcelo a divulgar ainda mais o seu trabalho. Muitos não sabem como é difícil ver da arte no Brasil. Ver da arte no Brasil é como um sonho, um sonho que se constrói. Com muito esforço, com paciência, buscando oportunidades. Peço apoio para quem acredita no meu trabalho e no meu potencial. Você pode me ajudar a conquistar esse sonho, sendo um doador. Pode ser qualquer motivo. Se você não puder doar, quem sabe, tenha um interesse em comprar um de meus trabalhos e assim me auxiliar. Ou quem sabe, divulgar o meu trabalho para um amigo que tenha interesse. Toda ajuda será bem-vinda.